olá amigos vou fazer aqui um vídeo curtinho para vocês né eu não vou falar sobre a qualidade do jogo se tá bom está ruim não vou deixar para quem manja aí né todo o pessoal tá numa discussão bem grande sobre a nova versão aqui do GTA mas em breve a gente já vai ter livre aí só que o que eu vim comentar nesse vídeo aqui divulgar para vocês né é isso aqui ó que para nós aqui não é tão viável né então tá muito acima do que a gente a maioria do povo aqui tem condições né de pagar então o que eu vim a divulgar aqui é um algo que eu vi aqui tá foi compartilhado pela central mod né o uma uma baixa assinada aqui que eu tô fazendo aqui que eu tô fazendo aqui foi compartilhado né para a gente ter um preço aqui justo do novo gta tá eu tô tentando cortar as palavras aqui porque senão o vídeo né então tem que tomar cuidado então eu vou deixar aí na descrição o link para você que também que gostaria de de ter um preço mais justos né voltar aqui na gente sabe que devido a nossa dificuldade aqui né tudo vai aumentando 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 então né tudo não é difícil né mas nunca se é difícil mais que a rockstar vá querer diminuir mas nunca se sabe né se não tentarmos então para isso eu tô divulgando vocês podem também tá assinando eu já assinei e eu recomendo aí vocês levantar essa regi tag aqui para poder aumentar o número de pessoas tá já temos quatro mil quatrocentas mais de quatro mil quatrocentas né se chegar assim comigo quem sabe passe né o objetivo é passar o quanto mais né eu já assinei tá então vocês vão ver aqui tá vocês podem ler e ver os comentários tudo né eu o resumo é esse para não estender o vídeo né é para poder tentar ver se a rockstar olha para isso aqui e deu uma reduzida aqui para nós né da opa vamos tentar dar uma reduzida pelo menos só para cá né sei que é difícil mas tentar não machuca ninguém né não custa nada né então daqui eu já dei até o próximo já assinei tá vocês vão colocar seu nome e e-mail e só tá se vocês quiserem contribuir tudo aqui com o site aqui vocês podem estar contribuindo tá ou prefere ou clique em compartilhar foi o que eu fiz compartilhei também já no meu canal tá e tá aqui o pessoal que fez tudo aí já compartilhou só isso então a divulgação é essa só essa aqui uma baixa assinada aqui para a gente poder tentar alcançar os olhos da rockstar pela olhar um pouquinho com um com mais dó da gente aqui né quem sabe dá alguma coisa possa acontecer né então várias pessoas eu tá divulgando eu vou pelo menos vou faça minha parte então vou deixar o link na descrição pelo menos dê uma lida clica aí não custa nada tá e aproveitando já se inscreve no canal ative o sininho e deixe seu like aí pra pra mim pra mim tentar também né subir alguma coisinha porque tá difícil em é difícil postar vídeo mas eu vou fazendo o possível que eu pra poder postando vídeos no canal aí então deixe já ativado o sininho aí beleza então galera vou deixar o link na descrição do vídeo aí dessa pra vocês poderem tá assinando beleza então fui